No borderô mostra que o público presente da última partida foi de 40.503, o público pagante de 35.500, com ingresso de arquibancada e cadeira custando 40 reais, a meia entrada de cadeira 10 e na arquibancada 5, a renda foi de apenas 207.500 reais. O borderô oficial, quem elabora é Acesso Mais, a empresa Acesso Mais é que é contratada e tem vínculo com Vila Nova. A empresa TRIP, ela é contratada da administração do Serra Dourada, aquele borderô que passou para as redes sociais e que informou a TRIP, para nós e para a federação não tem nenhum tipo de validade. É um controle que eles fazem interno, então esse tumulto só foi criado porque saiu esse borderô da TRIP. O oficial da federação, nós vendemos 40 mil ingressos para a Rei Petra, nossa parceira, e Acesso Mais já informou que entrou 25.505 ou 503, eu não estou com os números exatos aqui, é o público presente. Para quem está colocando em dúvida a administração colorada, principalmente os públicos como mandante, a resposta do presidente está na ponta da língua. Se nós vendemos a 100 reais ou a 1 milhão, isso aí é um problema interno do Vila, nós temos uma cláusula de sigilo, de contrato com o parceiro, que nós não podemos divulgar. Mas vocês podem ter certeza que o presidente executivo do Vila Nova presta conta todos os meses com o Conselho Deliberativo e o COF, essas contas são apreciadas e desaprovadas. Não tem nada, é tudo lúcido, não tem nada que não é legítimo. O que importa para o Vila Nova, eu volto a dizer, não está com salário atrasado, não está com bicho atrasado, não está com premiação atrasada, você não está perdendo jogador por FGTS, torcedor, eu sou torcedor, ele quer saber disso. E é um time campeão, é um time vitorioso, você pode ter certeza, se tivesse algum bandido aqui já estava preso. Através das redes sociais, Kuto Veronês afirmou que não será o presidente do Vila Nova em 2016. Em entrevista, ele confirmou a informação. Eu desafio alguém, qualquer um conselheiro, associado, torcedor, provar que eu ganho um centavo do Vila Nova aqui. Então eu estou aqui por amor, porque eu sou torcedor, como o Hugo Jorge Boraf também não ganha um centavo do Vila Nova, como o seu básico não é remunerado um centavo também do Vila Nova, então a gente tem que deixar isso bem claro. O que move aqui no Vila são as paixões e esse amor que a gente tem pelo Vila Nova. Só que o desgaste pessoal, ele é muito grande familiar. Então eu tenho conversado com a minha família e por enquanto eu vou manter essa posição de não continuar no Vila a partir de 1º de dezembro. Isso pode mudar? Eu não tenho compromisso com o erro não. Se eu tiver que mudar, eu sou homem o suficiente para chegar e falar assim, não, eu vou conseguir. Mas se eu não tiver o apoio da minha família, jamais eu vou passar por cima dela.